Olá pessoal, eu confesso que estou perplexo com o que eu li nos jornais hoje pela manhã. O secretário da Fazenda diz numa palestra em Carlos Barbosa que não vê nenhum problema do financiamento das campanhas eleitorais ser por caixa 2, inclusive pelas igrejas, pelo tráfico de drogas, pelo jogo do bicho, e considera absolutamente normal a troca de favores entre empresários beneficiados por políticas governamentais e depois os possíveis candidatos. Esse é o secretário responsável pelo pacotão de medidas que estão para serem votadas aqui na Assembleia Legislativa onde eu estou chegando nesse momento. Esse secretário, se não for exonerado agora, é a comprovação daquilo que nós já dizíamos que esse pacote do governo é justamente para fazer negócios, para privatizar o patrimônio público rentável e entregar os imóveis das fundações para a iniciativa privada. A Casa do Povo está nesse momento sendo policiada pela Brigada Militar, impedindo a chegada das pessoas e isso é uma atrocidade. Nós votarmos projetos tão importantes sobre a liderança de um secretário que fala esses absurdos. Então nós estamos, nesse momento, entrando aqui na Assembleia Legislativa, protocolando um requerimento para que o governador exonere esse secretário, retire os projetos que estão aqui, porque todo esse processo já estava manchado anteriormente e agora se fortalece a mácula, inclusive, de beneficiamento de empresários que querem fazer negócio com o patrimônio público. Legenda Adriana Zanotto